Para trás, as vias se trilhem de convívio e de adivir que a consequência está por vir E são pesadas demais Quem eu sou? Sou um pecador E meu pecado fui eu ser quem eu sou As vias se trilhem de convívio e de adivir que causaram sofrimento e dor Quem eu sou? Sou uma condição Que atormenta geração de geração Prejudiquei muitas famílias, acabei com muitas vidas Deus, eu te peço perdão Bom, me chamo Yannick Hara, eu tenho 35 anos Em 2016 eu lancei meu primeiro disco chamado também conhecido como Apo Samurai Que é baseado no anime e no mangá Apo Samurai do escritor Takashi Okazaki E após quase três anos desenvolvendo esse trabalho Quebrando alguns paradigmas Pudemos prestar um grande serviço para a cultura hip hop através do rap Porque esse disco fala propriamente de um personagem negro que está inserido na cultura oriental E é o que eu sou Eu sou filho de pai negro e mãe japonesa E falar do Apo Samurai foi a minha verdade dentro do rap nacional E trabalhar esse disco foi muito bom E tenho colhido muitos frutos desse trabalho E tenho certeza que muitas pessoas se influenciaram a poder falar de assuntos como esse Num contexto do rap, às vezes até conservador Onde não se pode falar disso, não pode falar daquilo Mas basta ter coragem e perseverança para poder abordar assuntos como esse E eu também conhecido como Apo Samurai fala sobre isso Sobre você poder ser livre para falar do que você quiser Desde que seja a sua verdade O Caçador de Androids é baseado no livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas Do escritor Felipe Kadic Esse disco tem um conceito bem cyberpunk Essa questão da alta tecnologia e baixa qualidade de vida E eu estou navegando por mares diferentes Por ondas diferentes O disco não é totalmente rap Ele navega pelo sync pop Pelo vaporwave Ele dialoga com punk rock Com hardcore E esse trabalho que eu vou lançar em novembro de 2019 Contei participações de Clemente, dos Inocentes Rodrigo Lima, do Dead Fish Da cantora Sara Não Tem Nome Dos gêmeos Kelps e Raoni Moado Lumière, Rick do NDK E do rapper paraense cronista Ah, e do meu parceiro também, poeta, Rafael Carnevale E, enfim, com esse disco eu gostaria de poder proporcionar Uma visão mais cyberpunk Mais sobre essa distopia que a gente vive em São Paulo Não só em São Paulo, mas no mundo todo Então esse é o conceito do disco O Caçador de Androids Que será lançado dia 19 de novembro de 2019 O DJ Paulo Ribeiro é um grande amigo meu Ele também é do coletivo chamado Som Soma E nós nos conhecemos por circunstâncias naturais Assim, da vida mesmo Eu estava procurando um DJ Que eu pudesse ter confiança Em entregar o trabalho Porque o DJ Assim como uma cultura hip hop Veio primeiro Então assim, sem o DJ não existe o MC Então o Paulo Ribeiro Ele é um pessoal fundamental no meu trabalho Ele que apara as arestras ali da apresentação E faz parte do coletivo Som Soma Que é um coletivo de DJs Que leva música para os lugares Ocupa os lugares com música Então o Paulo Ribeiro é uma peça fundamental No trabalho do Iannick, Rara E além de ser meu grande amigo É um grande artista também Meu melhor amigo Eu te peço perdão, meu irmão Eu te peço perdão, meu irmão Eu te peço perdão, meu irmão Meus irmãos, me perdoem Tino Tino Tino